Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço uma peixada de coco e o peixe é o tambaqui. Aí no último vídeo eu deixei explicando que meu fritei trouxe pra mim da Bahia eu fritei a metade, mostrei pra vocês e a metade eu guardei e hoje eu vou fazer uma peixada aqui está tudo que eu vou precisar, batatinha, cenoura, chuchu, vou deixar na descrição do vídeo do jeitinho que eu fiz, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá certo? E me digam aí se vocês conhecem esse peixe, se vocês gostam, eu não conhecia, nunca tinha comido mas gente, é uma delícia, muito, muito gostoso, a gente tudinho aqui gostou então bora lá, aqui eu tenho um coco seco, eu vou tirar o... está congelado, eu vou tirar o leite ali tem quatro ovos, que eu vou colocar ovos também, mas fica a critério de vocês, tá certo? Então agora eu vou dar só uma seladinha nesse peixe, uma fritadinha de leve vou cortar as verduras, a verdura vai ser cozinhada a vapor, na cuscuzeira igual a gente faz cuscuz, vou cozinhar os ovos e volto com vocês, tá bom? Olha aqui, estou dando uma fritadinha, melhei na carinha de frio, uma fritadinha rápida aqui está cozinhada, aqui está cozinhada os ovos e aqui está as verduras o peixe já está bom, eu não vou fritar bem frio não, porque é só para dar uma firmada nele aí para mim já está ótimo, mas se você quiser fritar mais, você frita aqui está as verduras que eu cortei, aqui está o leite de coco e ali está o peixe e agora vamos lá para o fogão vou mostrar aqui para vocês, essa verdura aqui ela não pode cozinhar muito porque eu ainda vou colocar ela junto com o peixe então eu olho pela cenoura, ainda não está boa quando o garfo entrar ou a faca, aí já pode tirar, tá certo? deu uma leve dourada, agora eu vou colocar o leite de coco, está bastante forte coloquei vou colocar mais um pouco, deixarei tudo na descrição do vídeo quando levantar a fervura eu volto com vocês levantou a fervura, vamos colocando o nosso peixe com calma, para não esbagaçar ele, certo? coloquei todo o peixe, agora eu vou colocar essas verduras o outro alho, o resto é a cebola e a metade do quinto, está certo? A metade do que eu cortei vocês fazem aí do jeito que vocês gostaram o que vocês vão gostar vocês aqui o que gostar, coloca mais eu vou pegar o colorau e o cominho que eu esqueci, gente tem um pouco de água, dissolvi o colorau e o cominho para não empelotar, está certo? e agora com calma, né gente, a gente mexe olha como é mexendo o peixe com o garfo vocês estão vendo, não? a gente mexe com calma, tá? o peixe é muito sensível e agora eu vou deixar levantar a fervura quando estiver fazendo bastante, eu mostro a vocês olha gente, levantou a fervura eu vou deixar 2 minutos e volto colocando as verduras e os ovos, está certo? porque o peixe já foi frito e o peixe é muito rápido ficou 3 minutinhos no fogo alto agora vamos colocar as verduras com bastante cuidado eu cortei desse tamanho mas vocês cortam do tamanho que vocês quiserem, está certo? deixa eu colocar tudo aqui e mostro para vocês nesse momento você prova o sal porque eu coloquei um pouquinho de sal na verdura e o peixe também já tinha sal, está certo? então nesse momento você prova o sal e deixa mais uns 2 a 3 minutinhos a verdura já está cozinhada o peixe já está fritado então não precisa muito, né? eu iria colocar os ovos aqui dentro só que eu resolvi deixar para colocar num prato de cada pessoa porque tem gente que não gosta com o ovo, está certo? mas eu vou montar aqui um pratinho e mostro para vocês mas pode colocar o ovo aqui dentro o ovo inteiro baixei o fogo, já faz 3 minutinhos depois eu coloquei a verdura agora eu vou tirar um pouquinho do molho para fazer um pirão para minha mãe um pouquinho de pirão e se vocês quiserem menos molho aí vocês colocam menos leite de coco, está certo? vou colocar o resto do coentro deixa eu só agregar aqui vou desligar e daqui a pouco eu volto mostrando o prato que eu vou montar para vocês verem como vai ficar delicioso aqui está o prato da minha mãe digam aí, gente dá água na boca ou não dá? um peixinho, um pirãozinho um arrozinho, uma saladinha o ovo, como eu falei para vocês vai colocar em cada prato porque quem não gostar, não coloca, tá bom? então agora eu vou lá para a panela mostrar o peixe lá a vocês e finalizar olha aqui, gente ainda ficou bastante caldo se quiser fazer mais um pouquinho de pirão, dá agora eu vou colocar tirar as verduras e colocar o peixe numa travessa depois colocar a verdura em cima e nos ovos pronto, gente montei minha travessa está linda, não está? uma delícia espero que vocês gostem compartilhem, comentem deixem um like para mim dúvidas deixem nos comentários fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau!